Qual o melhor comprimido retardante? Hoje em dia, existem dois tipos de medicações eficazes para ejaculação precoce. Uma categoria de medicamentos tópicos, utilizados diretamente no pênis, que ajudam a anestesiá-lo, e os tratamentos em comprimidos, que retém a serotonina no cérebro. Esses últimos serão o nosso tema de hoje. Eu sou o João Brunhara, médico urologista da Homens, e nesse vídeo vamos entender melhor os comprimidos retardantes utilizados para ejaculação precoce. Mas antes de continuarmos, se inscreve no canal aqui embaixo, deixa seu like e ativa as notificações para receber mais conteúdos sobre saúde sexual masculina. Apesar dos remédios para ejaculação precoce serem bastante eficazes, muitas vezes eles não são necessários para solucionar o problema. Aliás, boa parte dos homens consegue aumentar o tempo sem gozar, apenas usando técnicas de terapia psicocomportamental. Elas reduzem os níveis de ansiedade e nervosismo relacionados ao sexo, o que pode ajudar a melhorar o desempenho sexual em geral. Mas vale lembrar que a prática de exercícios e técnicas de terapia comportamental requer dedicação, disciplina e tempo para atingir os resultados desejados. Quais os medicamentos em comprimido disponíveis no mercado? O tratamento da ejaculação precoce via oral é feito com os inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Esses remédios foram originalmente criados para tratar ansiedade e depressão. Até alguns anos atrás, não existiam drogas especificamente usadas para tratar esse tipo de questão. Mas atualmente, os inibidores da recaptação têm se mostrado também eficazes no tratamento da ejaculação precoce. No Brasil, existem principalmente dois nomes importantes. A paroxetina, de uso diário, disponível em farmácias regulares, e a dapoxetina, de uso sob demanda, disponível somente em farmácias de manipulação. E precisa de receita médica? Tanto a dapoxetina quanto a paroxetina são medicamentos de uso controlado. Ou seja, você precisará da receita médica para comprá-los. Mas além disso, se você tem problemas de ejaculação precoce, é altamente recomendável que você consulte um médico urologista para conversar sobre isso. É importante não se isolar e falar sobre seus problemas antes que a ansiedade se instale. Assim, o médico poderá lhe propor um tratamento adaptado para te ajudar a ter uma vida sexual mais feliz. Além disso, existem os tratamentos locais aplicados na glândula e do pênis, sobre a forma de gel anestésico. Normalmente, você pode encontrar essas pomadas à base de lidocaína e ou prilocaína. Mas há algumas implicações ao se optar por esse produto. Ao diminuir a sensibilidade do pênis, a pessoa pode sentir a sua excitação baixar. Algumas pessoas chegam a perder completamente a excitação e, por consequência, a ereção. Por isso, antes de iniciar um tratamento por conta própria, consulte sempre um médico urologista. E, para facilitar o seu acesso aos melhores especialistas sobre o assunto, a plataforma Homens está com você nessa. Nossa equipe de médicos urologistas está pronta para te atender online do conforto da sua casa.